Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Ilha. Eu sou a Dani. E esse é o canal Nossa Bagagem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fala oi, Luca. Oi. E estamos vindo da praia, né gente? Hoje é domingo, né? De manhã a gente foi pra igreja, depois a gente almoçou lá no Pingo Doce, fizemos umas comprinhas e viemos pra praia. É, teve um dia bem agradável, um pouquinho de vento, mas as crianças entraram ali na água e se divertiram. E, mas eu quero... E ontem também, ontem à noite, nós fomos num... Como é que chama mesmo, amor? Foi feira medieval? Feira medieval, ali de Pombal. Vou colocar aqui uns videozinhos pra vocês. Muito gostoso, tava bem organizadinho, sim, bem top mesmo. Como comemos ali. Foi, assim, um programa espetacular que nós fizemos ontem à noite ali em Pombal. E... Mas eu quero aproveitar e gravar esse vídeo pra responder a pergunta aqui que uma pessoa deixou pra nós, aqui no canal, querendo saber como que faz quando tem criança, né? Porque, aproveitando, está acabando as férias da Páscoa. São 15 dias de férias da Páscoa que as crianças ficam em casa e tá terminando. Amanhã volta todo mundo pra escola. E eu quero aproveitar pra responder essa pergunta. Acabou a moleza. Acabou a moleza. Eu, gente, trabalho numa escola. Pra quem não sabe, é novo aqui no canal, eu trabalho numa escola. E eu tô lá até hoje por causa desse detalhe. Por exemplo, quando as crianças estão em casa, estão de férias, eu também tô porque eu trabalho na escola, né? As crianças pequenas aqui, o Luque e a Liz, que ficam na creche. A creche trabalhou normalmente, só fechou no feriado da sexta-feira, mas trabalharam normalmente. A Rafa... Na verdade, a creche só fecha, acho que uma semana ou duas semanas, acho que é em agosto. É, em agosto que a creche fecha, uma semana, né? Mas a Rafa, ela teve essas duas semanas de férias. Eu tive essas duas semanas de férias para as crianças ali, a partir do primeiro ciclo, né? Que tem ali seis anos em diante, a escola fecha, né? Essas duas semanas pra férias da Páscoa. E o que fazer, então, com essas crianças? Aqui em Portugal, tem a opção de ter o ATL, que é a Atividade de Tempos Livres. Na maioria das escolas, né? Do primeiro ciclo, tem o ATL na própria escola. Mas você tem que se inscrever também pra utilizar o ATL. Quando a Rafa tava estudando, que ela fez o quarto ano aqui, ela terminava as aulas dela três e meia da tarde. Então, para os pais que precisavam trabalhar... Passou uma moto. Para os pais que precisavam trabalhar até mais tarde, tem que pagar a parte o ATL. No nosso caso, eu não paguei a ATL pra Rafa. Por quê? A gente conseguiu inscrever ela em um projeto. E esse projeto, que era mesmo ali do ladinho do nosso apartamento onde a gente morava, ele era financiado pelo município. Então, a gente não pagava, porque era o município que pagava. Só que também não é muito fácil de conseguir, assim, vaga nesses projetos, né? É bastante concorrido. É bastante concorrido. E são mesmo, assim, pra crianças que não têm outras possibilidades, né? Então, mas a gente conseguiu a vaga pra Rafa nesse... Quando ela precisou foi por pouco tempo. Mas, então, a gente não utilizou do ATL. Outra opção que tem aqui em Portugal, que é já pras crianças que estão ali no primeiro ciclo... Galinha pintadinha! Ô, filho, a mãe tá gravando o vídeo, amor. Não dá pra cantar Galinha Pintadinha agora. Fica quieta. Ô, a mãe tá filmando. A mãe tá filmando, tá, amor? Galinha pintadinha! Olha, filho, silêncio, que senão a mãe não consegue. Não, louca, é sério. Agora quietinho, louca. Então, assim, a diferença é que o ATL é atividade de tempos livres. Tem bastante atividade lúdica que ajuda as crianças neste tempo, né? Que as crianças precisam ali de funcionamento do ATL, das três e meia até as sete da noite. E pra quem precisa uma horinha mais cedo de manhã, tipo, das sete às oito, né? Então, é um período menor, mas eles têm atividades, tudo certinho, mas é uma coisa mais assim, pra ocupar aquele tempo, né? Agora, o centro de estudo, ele já é mais focado pra ajudar na tarefa dos TPCs, né? As tarefas de casa da criança, se a criança tem alguma dificuldade. Então, alguns pais aproveitam quando precisam que a criança fique até mais tarde, depois às três e meia, eles colocam no centro de estudo. Você tem que inscrever direitinho. Agora, as inscrições pro centro de estudo começam agora também em abril e maio, pra garantir vaga pra setembro. Uma coisa importante é que a gente sempre diz pra todo mundo. Chegou em Portugal com filho pequeno, gente, corre, tenta se matricular nos ATLs, nas creches, nas escolas, porque quanto mais cedo você fizer isso, mais chance você tem de obter uma vaga, entendeu? É que nem quando a gente foi escrever o Luca na creche, a gente passou por cinco creches. É isso. Pra conseguir vaga em uma, entendeu? É. Então, chegou aqui, já corre atrás disso. Vai nas escolas, vai nas creches, já procura esses ATLs, já faz a inscrição das crianças. Exatamente. Que é pra conseguir a vaga mais rápida, entendeu? Isso. E, então, ó, o centro de estudo, ATL, tudo precisa de inscrição, né? Até mesmo o ATL que é da própria escola. Se você matricular sua criança no centro de estudo, há possibilidade também, se for longe da escola, eles têm transporte. Então, eles pegam a criança depois do horário da aula, né, lá na escola e levam pro centro de estudo e depois você vai buscar lá no centro de estudo. Só que está em um custo também, né? É claro. Então, além de você pagar o centro de estudo ou o ATL, você também paga o transporte. Mas também é uma possibilidade, porque às vezes você não consegue a vaga no ATL ou no centro de estudo mais próximo ali da casa. Tem que ser um pouquinho distante, mas eles têm esse trabalho. Então, pra quem precisa mesmo trabalhar até mais tarde, não tem como. Tem algumas crianças que têm aula um pouco mais tarde, né, num período da manhã. Entra ali às nove, às dez da manhã e muitos começam o trabalho às oito. Então, colocam no ATL e aí o ATL é pago. Então, assim, é a única opção que nós temos mesmo, ou é, né, pra agora, pras crianças pequenas, igual na idade dos meus, que usam a creche, a única opção que nós temos é a creche, que eles funcionam. A creche funciona geralmente até umas sete da noite, das oito da manhã às sete da noite. E os infantários, né, que também são pagos, também funciona mais ou menos nesse horário. E se você precisar no período de férias, é o que eu ia falar, no período de férias, é, pras crianças no... agora na Páscoa são duas semanas. No Carnaval são três dias. No verão, gente, são três meses de férias que as crianças têm. Então, se você precisar desse período maior, o ATL, né, é a opção pra você deixar as crianças e eles fazem ali um pacote, né, pra você, se for precisar de X tempo, né. Geralmente, o mês de agosto é o mês de férias aqui em Portugal. Então, o que muitos pais fazem, como a Lina é igual na creche que o Luca fica, fecha uma semana em agosto. Muitos pais, então, tentam tirar as férias do trabalho junto com essas férias das crianças. Então, a maioria aqui dos portugueses tiram as férias no mês de agosto, porque é aquela época também que o pessoal, os ATLs também, se calhar, fecham uma semana, as creches fecham uma semana. Porque também é verão, né. Isso, época de verão. O pessoal deixa pra tirar, pelo menos, uma, duas semanas em agosto, porque a altura mais alta é o verão. Então, assim, a gente tenta tirar as nossas férias, né, quem trabalha nas fábricas, assim, tenta negociar, né, as férias pra essa altura de agosto, que é quando fica mesmo, a maior parte fica de férias, né, que é no mês de agosto. Então, e quem tem criança pequena que não conseguir infantário, creche, a única outra solução seria a ama, né, você pagar pra ama. Tem várias pessoas que cuidam em casa, né, que podem, né, tem as credenciais pra trabalhar em casa, e cuidar das crianças. Pra quem não sabe, ama é babá. É babá, isso. Mas são pessoas, né, não são clandestinas. Tem mesmo o, né, podem trabalhar, assim, com X número de crianças. E pronto, aí você tem que pagar uma ama. E sai um bocadinho mais caro daí, entendeu? É. Infelizmente, mas é a opção. É a opção. Às vezes você se inscreve e fica guardando a vaga na creche, a vaga no infantário, e tem, precisa trabalhar, né, aí a opção é a ama. Isso tudo acontece pra quem, pra quem chega recentemente em Portugal, né, porque como a Tana disse, com o tempo você consegue organizar suas férias junto com a empresa e também junto com as férias das crianças, entendeu? Mas pra quem chega recentemente em Portugal já não tem essa comodidade. Daí tem que tentar ou arrumar um trabalho durante o dia, né, só durante o dia, e outra opção é mesmo essa questão da ama ou até ela, entendeu? Isso. E é o que dá pra se fazer. Exatamente. E os valores, gente, como eu falei, eu nunca usei a ATL, eu perguntei pra uma amiga que usa o ATL pra filha dela, que é das 3h30 às 7h, e é pago também pelo escalão, tá, pessoal? Conforme você ganha os seus rendimentos, você paga. Então, uns pagam menos, outros pagam mais, mas essa minha amiga que eu perguntei pra filha dela, das 3h30 às 7h, que ela usa de segunda a sexta-feira, o ATL, ela paga 95 euros. Não paga a escolinha, né, que a menina dela já tá no primeiro ciclo e já não paga a escola, mas como precisa desse apoio desse ATL, né, nesse horário, aí ela paga 95 euros. Então, é mais ou menos esses valores, né, pode ser que se você for de um escalão maior, você paga um pouco menos, ou se você não tiver nenhum escalão ainda, não tá inscrito e não é, pode ser que você paga um pouquinho a mais. Mas é isso, pessoal, eu acho que eu respondi a pergunta, né, que o nosso inscrito deixou aqui no canal. E se você tem mais alguma dúvida, alguma coisa, e quer deixar, deixa aqui no comentário, que se a gente não souber, nós vamos procurar informações e deixar aqui pra vocês no canal. Então, então, agora chegando aqui em Leiria, aqui na nossa casa, aproveitamos bem o dia de hoje, o domingo, espero que vocês também estejam bem, com os planejamentos ok. E é isso aí, pessoal, muito obrigada por vocês que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos, quem ainda não acompanha, já se inscreve, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!